Boa tarde a todos. Eu vim agora com uma magia, na verdade é um ritual, que você tem que, no meio da encruzilhada, pega esse punhado de moeda aqui, é um ritual pra chamar dinheiro, pra prosperidade, pra sua vida, pra sua casa. Você vai no meio da encruzilhada, pega esse punhado de moeda dourada, só serve dourada, e lá, as moedas, você coloca na mão e fala assim, Seu trancarrua, rei da passagem, trago essa oferta para abrir os meus caminhos para prosperidade e fartura, que nunca me falte dinheiro na minha casa. Aí coloca as moedas no chão, no meio da encruzilhada, e vai sair sem olhar pra trás. E não vai passar nesse lugar durante 21 dias, se não pode quebrar o ritual, e não pode ser feito em lua minguante. Pode fazer segunda, quarta e sexta, qualquer lua, menos a lua minguante. E aí você espera o resultado, se você, com certeza, seu trancarrua vai abrir todas as portas que estiverem fechadas, e não vai lhe faltar dinheiro em sua casa. E é mais um ritual, na força de Exum, eu deixo o meu abraço e um axé pra todos. E aí Vamos lá.